Então, eu não estava na seleção, eu já estava treinando aqui na Espanha, porque eu tinha sido cortado, mas foi, acho que não foi a mesma emoção dos que estavam lá, mas com certeza foi emocionante pelo basquete do Brasil, por meu pai ter vivido esse período que o Brasil não classificava para as Olimpíadas, e para mim foi uma emoção muito grande de ter oportunidade e no próximo ano estar presente, que eu acabei tendo isso em mente, acabei treinando com a seleção para ir para as Olimpíadas, fiz bons treinamentos, bons amistosos antes das Olimpíadas e acabei ficando e disputando essas Olimpíadas. E aí Obrigado. Obrigado.